Olá pessoal, sou um amigo empresário, trabalho na Magnets e vou falar com os servidores sobre produtividade. Então, como vocês já foram preparados para pensar, a gente vem vir num mundo cheio de interrupções. A todo momento, seu celular tem um push notification novo, você tem um milhão de apps instalados, chega e-mail para você a todo momento também, você tem várias reuniões, seu telefone toca e está focado lá para saber qual que o telefone você atende, uma mulher do telemarketing que a gente vendeu uma coisa que você nem quer, nem sabe que existe, não quer saber que existe. Então, a pergunta que fica é como que a gente vai conseguir focar nesse mundo de interrupções, como que a gente faz para focar no trabalho. Então, eu trouxe aqui seis metodologias de produtividade, eu não sou expert delas, eu vou falar o que eu entendi sobre elas e como que eu uso no dia a dia. Então, a primeira delas é a GTD, Getting Things Done, criada pelo David Allen. E o principal conceito por trás dela é esse Mind Like Water, que na verdade vem das artes marciais. O conceito é você estar preparado para lidar com qualquer tipo de surpresa ou coisas inesperadas que aconteçam mesmo, que cheguem a você. Então, imagina a água, você joga uma pedra na água, a água vai estar condulada ali e logo ela volta ao normal. Tipo, ela não cria um furacão ali e tal. Então, ela é bem... consegue voltar ao estado normal, facilmente. E aí tem um vídeo famoso do Bruce Lee que ele fala sobre esse conceito de você limpar a sua mente, você ser flexível, se encaixar em qualquer lugar. Aí os haters vão falar que, ah, não é uma viagem esse negócio e tal. Aí eu trouxe um vídeo do Bruce Lee para mostrar que ele é o cara. Os haters vão falar que é montagem também, provavelmente. Mas ele jogando ping pong. Eu acho que vai ficar meio delayed porque transmissão aqui... Depois você twitta o link do vídeo. Mas ele está jogando com o Chaco ali. Uma coisa bem tranquila. E aí, no meio do vídeo, um carinha só não está conseguindo ganhar dele, chamam dois, mesmo assim não consegue. Mas como a gente está em uma parte de produtividade, o videozinho no tubo não rola, vamos voltar para o foco aqui. Então, David Allen tem que definir a sua capacidade de produção sendo diretamente proporcional à sua capacidade de se concentrar. Para você conseguir se concentrar, você precisa eliminar distrações. E a distração, na definição do David Allen, a maioria das vezes são compromissos mal gerenciados que você assumiu ingenuamente. Tipo, para para pensar agora quantos compromissos você tem assumidos. Ele fala que a maioria das pessoas nem sabe quantos são, então a gente não tem o controle sobre isso e acaba gerando um estresse. Não somente ela é péssima para gerenciar compromissos. Tipo, ela vai te lembrar que você precisa fazer alguma coisa na sua casa quando você estiver escalando no Pico Leveret ou whatever. Então... Ops... Ops... Para saber lidar com essa proporção inversa de coisas. E você não der atenção apropriada para aquilo, tipo se está focado e você reputa que tem que fazer tal coisa hoje a noite. Se você não tira aquilo da sua cabeça, vai ficar te enchendo o saco e vai atrapalhar você. Então ela vai ganhar mais atenção do que precisaria Vai te atrapalhar no seu foco Então a ideia é você tirar da sua cabeça Anotar no braço, no papel Em algum sistema que você confie E não vale, tipo Anotar em um lugar que você acha que não é seguro Você tem que anotar em um lugar que você confia Com a sua vida Porque você não vai conseguir se enganar Tipo, se anotar em um lugar que você sabe que vai perder Aquilo vai continuar te enchendo só E Esse aqui é o fluxo básico de GTD Então tem várias coisas que Stuff, qualquer coisa que vem na sua cabeça Você passa ela Por um processamento aqui Então você pergunta se Você precisa fazer alguma coisa em cima daquilo Se não precisar, você descarta Ou coloca numa lista de fazer algum dia Ou talvez fazer Deixa numa lista de referências E se você tiver Alguma coisa que pode ser feita em cima daquilo Você avalia se Uma coisa que demora menos que 2 minutos Se realmente demorar menos que 2 minutos Você vai e faz, beleza Não pense mais naquilo Se não Você pode delegar para outra pessoa Ou Colocar no seu calendário Se tiver alguma data ou horário específico Ou colocar numa lista de próximas ações Para fazer no momento oportuno Então esse é o fluxo básico do GTD E o David Allen falou sobre duas coisas muito interessantes também Que são os aspectos principais do autogerenciamento Então O controle e a perspectiva O controle é você ter foco e consciência Em que você está fazendo a coisa na hora certa E a perspectiva é você estar alinhado com suas prioridades e decisões Você está fazendo a coisa certa Vamos dizer assim E aí tem essa matriz aqui Que é perspectiva por controle Se você não tem perspectiva nem controle Você simplesmente reage A tudo que chega para você Então você é um reator Só faz Só reage Você não tem uma perspectiva E não consegue se controlar Se você tem controle Mas não tem perspectiva Você acaba microgerenciando Então Você não tem um norte Você até faz as coisas certinho Mas você não tem um norte A seguir E aí se você tiver perspectiva E não tiver controle Que você é um crazy maker Tipo Você faz Você tem várias ideias De várias diferenças Ideias legais Mas você não consegue terminar nenhuma Você começa várias E não termina nenhuma E se você tiver os dois Você é o Master of Pluppets Master and Commander Que é o que o David Allen fala Que a gente tem que chegar Então você deve estar pensando Que esse cara é Tipo Imagina o dia a dia do cara O cara sempre sabe O que ele tem que fazer Mega organizado e tal E aí eu liguei para ele E perguntei E aí David Allen Por que você criou esse negócio? Ele falou Não Considere uma pessoa muito Preguiçosa E precisava de um sistema Para ter menos estresse No dia a dia Vai Tudo isso Então Não necessariamente Você precisa ser Organizado Tipo Isso te ajuda A se controlar melhor Esse foi o GTD Segunda metodologia Pomodoro Quem conhece Pomodoro aqui? Aí Futs Todo mundo Então É uma técnica Muito difundida Na comunidade de software Foi criada por esse cara aqui Que é o Francisco Cirillo Falei certo? Fiquei treinando para falar E ele na década de 80 Então O problema é Como que ele criou isso? Ele não conseguia Focar em nada E ele precisava de uma metodologia Para ter mais foco E aí Como vocês sabem Focar Você foca durante 25 minutos E beleza Reiter pode falar Já estou focado Não preciso me ensurar isso aí E aí quando eu falo foco Pelo menos para mim Significa o seguinte Fechar todos os aplicativos Que podem me distrair Que significa Twitter Messagers Todos os sites Que podem te atrapalhar O seu foco Você Eu gosto de colocar Meu celular no DND Que é uma feature de OS Putz Você está no Google Feature de OS Eu tenho preguiça Que é o seguinte Você Silencia todas as notificações Então Se chegar um push notification Então não vai acender Nem vai fazer barulho Ele não vai chegar lá E em algum momento Você pode puxar O notification center E ver E se alguém te ligar Também não vai tocar Se for a mulher do telemarketing Não vai tocar Se for alguém Da sua lista de favoritos Vai tocar Ou se for Se ligar A mesma pessoa Num período de 2 minutos Também vai tocar Então se for urgente Você não vai deixar a pessoa Morrendo ali E outra coisa que eu gosto de fazer É colocar full screen Para tirar distrações Do meu sistema operacional Tipo só aquela barra De cima do Mac Tem um bilhão de coisas Que você pode fazer Então não quero Nenhum tipo de interrupção Ih, tem um amigo meu Que chama Eduardo Que devia estar aqui Mas não está A menos que você seja ele Eu recomendo você Fechar todas as suas abas Que você não estiver usando No promo Isso aqui é o seguinte Eu estava trabalhando E o Eduardo do meu lado Eu olhei assim Falei Cara, quantas abas? Aí eu perguntei Cara, como você consegue Trabalhar assim? Ele falou Não, relaxa Consigo Como assim, cara? Aí eu falei Beleza Eu perguntava O que tem nessa aba Aqui Aí ele falou Não, sei o que Não sei o que Falei Não, não acredito Aí ele abri Aí eu perguntei outra Então ele consegue Lidar bem com isso Não consigo Aí eu fecho tudo Só deixa o que eu estou usando E aí Depois de 25 minutos De foco total Você tira 5 minutos de break E é realmente Para tirar esse break Para ser capitulado Ali fazendo Durante uma hora Você vai começar a travar E o break É necessário Tipo Quantas vezes Você está no banheiro Ou tomando banho Você resolve um problema Que você estava Sei lá Uma hora Tentando resolver Então o break É muito importante E aí você Foca mais Durante 25 minutos Se você conseguir Fazer 4 Consecutivas Você tira um break maior E tira o break mesmo Tipo Não é que você está Parando de trabalhar Que você está fogado Provavelmente você vai Produzir muito mais Durante essas 2 horas Essas 4 pomodoro Do que se você Tivesse, sei lá 4 horas No seu fluxo Normal De ter um monte de interrupção Ao mesmo tempo Então Uma dica que eu dou É usar a pomodoro Com o pair programming E aí A cada pomodoro Você inverte Que é o piloto E o copiloto É interessante Para não deixar Uma pessoa pilotando Por muito tempo Os aplicativos Que eu recomendo Tem esse tempo Para OSX Ele é legal Ele é bem simples Na verdade Mas o que eu acho legal Dele em relação As outras é que ele Na hora que ele vai começar O break Ele não fala Acabou o pomodoro Dá o play no break Ele já começa o break E já começa o próximo pomodoro Porque tipo Se ele falar Dá o play no break Você vai ficar esperando Ah beleza Espera mais um pouquinho Daqui a pouco Eu dou o play E aí tem um outro Também Que é o Concentrate Ele é um timer Também Só que O legal dele É que você consegue configurar Algumas opções Então você fala Fecha todos esses aplicativos Para mim Quando eu der o play no pomodoro Pode abrir De novo Quando eu acabar Ativendo o break Bloquear também Então se você tentar Abrir lá o twitter Ele não vai deixar Certo status No skype Para dnd E também Eu gosto de deixar Uma mensagem A cada 5 minutos Para falar Keep focus Para não lembrar Que tem um pomodoro Normalmente a gente esquece E aí Você tenta xingar No twitter Você não consegue Bloquear para você A próxima metodologia É do Break the chain Foi criada por esse cara aqui Que eu coloquei o nome Jerry Seinfeld É um comediante Muito famoso Como vocês sabem Só que ele Tipo Ele fazia piada Que ninguém dava risada Antes Tipo eu E aí ele falou Em algum momento Eu vou Se eu criar uma piada Por dia Não é possível Que em algum momento As pessoas não dê E comece a dar risada Então Ele criou O calendário E falou Hoje eu fiz A piada do dia Hoje eu fiz E vai marcando O calendário E aí você vai criando Uma corrente Tipo vai te motivando A criar o próximo dia E manter esse hábito E aí Tenho uma experiência Com essa Metodologia Que não é tão Eu comecei a correr E eu marcava todo dia aqui Aí vocês estão vendo Aqui O que aconteceu Tipo Consegui fazer Durante 30 dias E aí No domingo Eu tava fazendo Final de semana Chegou no domingo Eu tinha um compromisso De manhã Que eu corri de manhã Eu tive que correr de noite 11 horas da noite Fui na academia Destruir lá Aí na segunda eu corri de novo E aí meu joelho zoou Tive que parar 10 dias Quebrei a corrente Então quando você quebra a corrente Fudeu Você se desmotiva absurdamente E aí Depois de 15 dias Eu falei Vou voltar Aí começou a chover Aí eu falei A próxima metodologia É o most important task Ela é bem simples É você fazer a coisa mais importante do dia A primeira coisa Quando você acorda A primeira coisa de manhã Então O ideal é você No dia anterior Pensar Putz Se eu fizer isso No próximo dia Eu vou dormir bem a noite Ou eu vou ter cumprido o dia Vamos dizer assim E aí O que rola é que Não necessariamente Você precisa fazer de manhã Você pode fazer É recomendado fazer No horário que você é mais produtivo Tipo eu sou de manhã Tem pessoas que são Depois do almoço Que eu não conheço ninguém Que é produtivo Depois do almoço E tem pessoas que Você? Tem pessoas que são de madrugada Que são mais produtivos Então faz no horário Que você é mais produtivo Tem outra Metodologia Que chama bullet journal Alguém deu fotos Legal É um anote do list Só que ao invés de você Usar um aplicativo Você anota no papel Num caderno ali E aí você deve estar falando Tipo isso é coisa Muito old school pra mim Tem que usar um molestini? Tem que usar um molestini Senão não vai Então assim como a metodologia é Você começa um mês Você anota tudo o que você quer fazer no mês E cada dia você anota tudo o que você quer fazer no dia E a forma que eu uso isso Tipo eu não anoto tudo aqui Eu anoto só o que eu realmente quero fazer naquele mês E o que eu realmente quero fazer naquele dia Então eu estou anotando lá Eu quero fazer isso E tipo eu dou o meu melhor Pra realmente cumprir aquelas tarefas naquele dia E aí eu Isso já não é da metodologia A coisa que eu faço É o most important task É sempre o primeiro cara com uma seta ali É a tarefa mais importante do dia Importante do dia E dá pra você usar Don't break the team também Na folha de calendário ali Tipo ir marcando Que você fez aquilo naquele dia Então esse é o Bullet Journal A próxima metodologia chama TDD Aí vocês devem ter pensado Que isso aí está errado Que não é metodologia de produtividade Mas eu vou explicar como acaba sendo pra mim Então o fluxo do TDD Todo mundo conhece Esse aqui Aí o que acontece comigo é que Imagina que você está criando alguma coisa nova Aí você vai criar o primeiro teste Porque normalmente eu crio o teste Do cenário mais feliz do mundo Do cenário em que tudo está ocorrendo bem E aí eu faço o teste passar Beleza Aí eu tenho o cenário O cenário mais triste do mundo Faço passar Tem o cenário intermediário Faço uma triangulação E na hora que eu rodo os testes Faço os refactores Eu sei que acabou Tipo o meu conceito de done É muito claro Os testes passaram Eu acabei a tarefa Se eu não estivesse fazendo o teste Tipo Tinha que estar pensando Ah, será que eu cobri o tal cenário Será que eu não cobri Não sei o que Então isso me ajuda A ser mais produtivo E gera um feedback loop Que é muito interessante Tipo ele fala Passou ou não passou E aí tem uma Esse livro aqui Do Uncle Bob Todas as palavras tem que falar Do Uncle Bob O George me ensinou Que eu tenho que ter referências E não índogos Então Uncle Bob Sou uma referência Então tem esse livro aqui Sobre profissionalismo De software dele Faz muito tempo que eu li Mas tem uma história Que ele contou Que me marcou muito Que é o seguinte Tem dois desenvolvedores Diferentes Esses nomes aqui São aleatórios Não tem nada a ver Com as pessoas Que existem na comunidade Beleza E aí Os caras entraram no projeto E tinham que desenvolver Umas coisas em paralelo Que iam se integrar no final Beleza O David é o cara Que não escreve teste Que acha que teste É perda de tempo E o Bob é o cara Do TDD Beleza E aí Isso também é totalmente Ou não é? É totalmente E aí o David vai Começa Vai direto na implementação Passou um determinado tempo Ele está preparado Para a integração Bob, estou pronto aqui Aí o Bob está no meio Do ciclo dele de TDD Vamos supor que o Bob Demore duas vezes O tempo que o David demorou Aí o David fala Putz, é lento pra caramba Vou tomar um café Enquanto se termina Daqui a pouco eu volto Beleza Aí eles voltam Vão integrar Aí os cenários passam Chega um ponto Que eles falam Putz, faltou tal coisa Que demanda uma implementação A mais dos dois lados Então cada um volta Para a sua mesa Para implementar Esse novo cenário Aí o que acontece É que agora o David Ele vai implementar O que precisa Só que para ele testar Para ele garantir Que está funcionando o resto Ele precisa testar manualmente Ou então ele não Garante nada E vai ver o que dá Não recomendado Certo? E aí o Bob Implementa um cenário novo Faz passar Executa o teste em 0.00 Whatever segundos Ele está pronto Nesse ponto Talvez o David e o Bob Comecem a ficar Próximo do mesmo tempo Desenvolvimento Só que Se você imaginar isso Ao longo de um projeto Você tende a ser mais produtivo Com a cobertura de testes Estou falando que você precisa Usar testes sempre Enfim É outra discussão E só Eu acho que Me torna mais produtivo E o time mais produtivo Quando você tem cobertura de testes Então Essas foram as metodologias Agora Algumas dicas Que eu utilizo Eu li em post Não chega a ser uma metodologia Então Sabe aquele último dia do sprint Que você tem uma entrega Tipo Você tem que entregar aquilo Senão vai acabar o mundo E aí você vai Marcar Minha dica pra você Marcar um compromisso Tipo Uma hora Meia hora Depois do seu trabalho Porque aí você vai chegar No dia desse Nesse último dia do sprint E vai estar com o mindset Tipo Eu preciso fazer caber Esse trabalho Nesse período aqui Se você entrar com o mindset Tipo Só sai daqui Quando acabar esse negócio Vai sair duas horas da manhã Então Faz isso Muitas vezes Isso não pra mim Tem vezes que não funciona Aí Fudeu Você vai desmarcar o compromisso Ou Você vai fazer o sprint falhar Coisa Acontece Mas o interessante Mesmo que você não tenha Compris marcado Ter o mindset De não Ficar Até longas horas Tipo Fazer acontecer Num período Predeterminado Outra dica É Escutar música Durante os pomodores Então No Spotify Tem essas Playlists Criadas Especialmente pra isso Então normalmente São músicas Sem voz São instrumentais E funciona o negócio Tipo Tem do mais Gêneros Gêneros Derivados Possíveis E aí Eu tô criando Uma lista colaborativa Também Pra você codar Como se não fosse Amanhã Só tem Eu criei Faz dois dias Então eu só tenho Duas músicas Se vocês quiserem Adicionar E beleza Coloquei até um efeito Aqui pra fazer Se tinha mais E aí Outra dica Que eu dou É você escolher Um editor Desse só E dominar Ele absurdamente Pra você Realmente ser produtivo Não querer dominar Dois Que não faz sentido E parar Tipo Framework Esse é melhor Que esse Tipo O melhor É o que Faz você Ser mais produtivo E esse E caralho Tá Alguém tá falando Aí Tem alguém falando Beleza Outra dica É você ter um Pato de watch Na mesa Beleza O índio Eu ouvi falar Você não gosta Pato de watch Então Nasceu Eu fui procurado Onde eu tinha nascido Eu não sabia Então Foi criado Pelo O cara do Stack Overflow Que a galera Começou a postar Coisa lá Tipo Se você desse O Google A resposta Era a primeira E nem você Sabia a página Tipo Já tá lá A resposta Ele falou Começa a ter um Pato de watch Na mesa E eu acho O seguinte Imagina que você Tá com uma dúvida É na hora Que você tem a dúvida Você já Interrompe o seu colega Do lado Que tá com o fone De ouvido Pomodoro Codando Fritando E aí Você interrompe ele Para O cara vai estar Feliz Na hora que você Começa a fazer a pergunta No meio da pergunta Você se tocar Ah Putz É isso Então E o cara Nem precisa falar nada Você acabou de usar O cara Como um patinho de borracha Então ao invés de fazer isso Como um patinho de borracha Fala um patinho de borracha Entendeu isso? E aí Tem pessoas que não gostam de patinho de borracha Você pode ter um boneco do Walter Weiss Ou fazer igual Seu Rafael Rinaldi Que é esse cara aqui Ele tem uma carranca ali E troca o tempo Direito Normal A dica é você ter Sempre um papel Em branco Na sua mesa Então você tá codando Você tá seguindo um fluxo racional ali Só que Tem momentos que você precisa de criatividade Diria Boa parte dos momentos Você pode fazer a mesma tarefa De formas muito diferentes Então O que eu gosto é de sair um pouco do racional E ter um lado mais criativo Então Desenhar possíveis alternativas De arquitetura De troca de mensagens E aí Tem estudos que falam Que na hora que você Faz um sketch Que é totalmente free Sua criatividade Tende a aumentar Nesse momento Tem que ser uma das esquinas Também Outra dica é o mind map Então Quando você tá criando Alguma coisa Que você não consegue subir Na sua memória mental Acho que é difícil De você acompanhar Normalmente Se alguém tá explicando Alguma coisa pra vocês Tem que ir construindo O pedaço da sua cabeça Ela tá aqui assim Aqui assim Então você cria um mind map E fica fácil De se comunicar com o time E você mesmo entender O que que tá rolando Tipo eu criei Esse mind map Pra escola extra Pra ter uma ideia Do que eu queria passar pra vocês A próxima dica é Ao acordar Tem gente que Olha o e-mail A primeira coisa que faz Com a internet Eu entendo isso Que eu Bastante gente Então Eu também fazia isso Aí tem uma mulher Que escreveu um vídeo Que eu não li Mas O conceito Era o seguinte Ela fala que você fazia isso Mesmo que você acordar Falar Puta Vou levar o lixo pra fora de casa Você pega o lixo Vai Então Na hora que você acorda Sua mente tá vazia E você Tipo Não tem nada Você pode ser O pessoal mais criativo do mundo Você começa a entulhar De informação Tipo tudo quanto é lado E isso não é legal Entendeu Então Ao invés de Eu abrir seu e-mail Faz qualquer coisa Mesmo abrir seu e-mail Então Vou falar pra vocês O que eu faço Eu Passo café E aí eu tô estudando Novos métodos De distração de café Atualmente Estou nesse que se chama French Press Alguém conhece? Ah Boa Então Comprei uma maquininha lá Que more o café na hora Tipo Café muito na hora É absurdamente melhor Do que café Que você já tá lá Faz tempo como esse Pelo menos Do meu gosto Então Aí você tem que ir lá Metodicamente Esquentar a água Mensurar Quanto que você quer de café Quanto que você quer de água E você coloca Espere exatamente Quatro minutos E aí Tira o café E aí Tipo Você vai acordando Devagar O café vai te ajudar A acordar também Tipo Eu não consigo começar o dia Sem tomar café E essa dica eu dou pra vocês Então vamos cuidar Pra não tomar muito café Tipo Faz uma vez Três Cinco Quantos cafés Você tomou por dia Aqui? Alguém Dois? Dois Dois Eu faço um mês De café Já pra tomar Só Depois do almoço Só que esse aqui Acho que ele é mais fraco Do que o Nespresso E aí Cuidado pra não ficar Tomar muito café Dois Tem mais café Dois Tem mais café Por isso que eu tô Dois Então Aí Outra dica Que eu dou pra vocês É Isso aqui é Se não me engano Rework É na hora que você Tem uma Na hora que você Vai pro evento Ou assiste uma palestra Que deixa você Muito inspirado Em fazer alguma coisa Em cima daquilo Então esse é o momento Que você vai ser Tipo muito mais produtivo Do que um momento normal E aí A dica é você aproveitar Esse momento de boost Porque daqui a três dias Você não vai ter A mesma produtividade E Essas aqui foram Ideias e metodologias Que eu uso Do meu dia a dia Então eu testei O funcional Pra mim Não funcional A ideia é você Testar o funcional Pra você Que é o seu próprio Workflow Não seguir Exatamente pelo livro Queria deixar pra vocês Uma frase Do Peter Durk Que é o cara Da administração Tipo o cara Da administração É A diferença entre Eficiência e eficácia Então Eficiência é você fazer Uma coisa da maneira certa Chega uma tarefa Pra você E você implementa Do melhor jeito possível Dado um determinado contexto Seja com teste Ou seja sem teste Porque é só um spike Uma hipótese Que você quer colocar No ar Beleza Eficácia é você Fazer a coisa certa Então é um nível acima Você saber Tipo o que você Quer fazer Então falar não Pra algumas coisas Que não te agregar Valor Você ter um norte Uma perspectiva Do que você Quer alcançar Então é isso Que eu tinha que Falar pra vocês Obrigado, galera Aplausos 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 Aplausos